E no quadro Dica Cultural do Grupo Livre de Comunicação, hoje eu recebo o Waldson Braga. Nós estamos em frente ao Cine Marrocos para falar sobre a peça Pescador de Sonhos que será realizada aqui em Marabá na próxima sexta-feira, dia 10, a partir das 19 horas e 30 minutos. Waldson, mais uma vez seja bem-vindo à Cidade Marabá. Fala um pouco para a gente sobre o Pescador de Sonhos. O Pescador de Sonhos é um personagem que surgiu para trabalhar viajando o mundo, que já teve trabalhos tanto no sertão nordestino, como na cidade de Vitória, no Espírito Santo, como também na Turquia, em Istambul, com crianças refugiadas da Guerra da Síria. É importante esse trabalho porque a gente nunca viu uma sociedade tão carente de conexão com si mesmo, de olhar os seus valores, de ver aquilo que foi adormecido ou perdido no meio de uma pandemia. A ansiedade, depressão, são fatores que aumentou muito na vida do indivíduo. Então o espetáculo é uma viagem para dentro de si mesmo. Você que conhece alguém que está precisando ouvir uma mensagem de esperança, ou até mesmo você que está me ouvindo, eu te convido a dia 10 de fevereiro, sexta-feira, aqui no Cine Marrocos, viver uma experiência incrível com o Pescador de Sonhos. Como é que faz para adquirir os ingressos? Os ingressos você pode entrar em contato tanto nas minhas redes sociais, nas plataformas, como também através do contato, que é 8699013010, que a gente vai estar repassando o Pix, o seu nome vai para a lista de espera, e a gente vai confirmar a sua entrada aqui na portaria. Um reforço convite para os nossos mais de 90 mil telespectadores. Eu quero convidar o público de Marabá, que já me conhece, para quem não me conhece, pesquisar sobre os meus trabalhos, eu sou filho dessa terra, eu levo o nome de Marabá para onde eu vou, e são inúmeros trabalhos que eu já fiz, sempre com causa humanitária, e eu estou aqui para lançar um livro, e estou aqui também para apresentar essa nova proposta. Toda vez que eu venho, eu reencontro os amigos, mas você que está me vendo a primeira vez, eu te convido, venha fazer a diferença, que eu tenho certeza que você vai sair renovado desse espetáculo. Obrigado. Obrigado.